E aí, cambada! Beleza? Cara, hoje nós vamos fazer o seguinte Vocês sabem que a gente tá programando a viagem O que que tá rolando? Na nossa última viagem a gente percebeu que Depois que a gente passa de uns 95km por hora O trailer começa a balançar um pouco E um amigo meu, o Fera, meu cunhado também Falou o seguinte, ó Leva lá pra ver os caras dar uma olhada na mola Ver se tem que apertar a mola do trailer E a mola da S10 também Então leva os dois lá, pede o cara pra dar uma olhada Depois leva o trailer pesado também Que eles vão lá dar mais uma peta e pronto Então é isso aí Hoje a gente vai lá fazer esse trampo aí Essa correria, esse forno Se der tempo também a gente vai instalar um difusor de escape na S10 Já tá na mão Vamos ver se dá tempo pra gente fazer isso hoje E é isso aí, acompanha tudo aí Nós vamos lá buscar o trailer e... Vá! Segue a vinheta! E aí E aí E aí Música Paz, trailerzinho, sem moto, sem nada, porque é leve. Estou estranho que não acendeu as luzes do trailer e não aconteceu nada, mas pode ser sujeira, né? No caso, eu vou dar uma parada ali, pegar muito a contato, passar e ver qual é essa. Pera, a gente chegou aqui agora, vamos ver se eu paro o carro em algum lugar aqui, pra trocar uma ideia com o pessoal aí e ver qual é, ver se a gente deixa o carro aqui e ver o que a gente faz. Beleza? Vamos lá, vamos ver qual é. Olha lá. Chegamos aqui no posto de molas, mano. Vocês sabem que aqui é difícil o seguinte, a parada aqui é o seguinte, como é tudo fecho de mola, então não é fácil de mexer, sacou? Então aqui os caras são especializados, só mexem com carreta, caminhão e tal. E a ideia é falar com eles do que está acontecendo e ver se eles deixam mais duro o trailer, pra na hora que a gente estiver viajando não balançar tanto. Eles vão pedir pra mim botar depois carregado, carregar o bichão, deixar ele pesado e trazer aqui ele carregado e eles apertarem de novo, sacou? Mas vamos que vamos. Vamos ver aí, eu cheguei na hora do almoço. Tá terminando o almoço deles agora, meio dia, e vou trocar ideia com eles aí. Vamos almoçar lá. Agora eu comi, né? Meu pai sempre falou, saco vazio não para em pé. Mas eu tô preocupado que tá vindo uma nuvem forte e tô achando que vai chover. O cara falou que vai dar uma olhada lá, daqui a pouco a gente vai lá pra ver o que é que deu. E aqui só, aqui na frente tem que ter uma churrascarinha assim, caiu pra dentro. Olha o prato do menino, se liga. O que que é isso, mano? Olha. Jesus amado. Ali, galera, ó. O pessoal do outro lado tá muito claro aqui, não dá pra ver. O carro tá do outro lado ali. Sou... Sou... Dei dia e meia, sabe? Tá comendo agora. Tava com a fome. Deu 11 horas e tava morrendo de fome já. Vamos que vamos. Daqui a pouco a gente vai lá ver o carro de novo. Ó, a Han ali. Passou ele lá. O barulhão da bicha. Rapaz, meu sonho, viu? Rapaz. Sou doido nessa caminhonete aí, mano. Olha o céu como que tá. Olha lá. Cheguei lá nos Estados Unidos, lá andei no a Han 2500, coisa mais linda. O ruim que aqui no Brasil tudo é muito difícil. Mas eu vou comprar uma bichona dessa pra gente. Você vai ver. Tô doido nessa caminhonete. Ou uma dessa, ou uma F250. Lá nos Estados Unidos, o caminhonete que mais vende lá é a F250. Ford lá nos Estados Unidos é... O que tem de caminhonete essa cor? Ford manda lá. A Ford detona. Eu acho que em primeiro lugar lá é Ford. E em segundo eu tenho dúvida se é Chevrolet ou se é a Dodge. A Dodge agora é... Quem é a dona da Dodge? É a Fit? Dodge Ram. A S10 tá aí, ó. A S10 e o 3 estão aí. Vamos ver qual é, né? Rapaz, pelo papo com o cara ali, o cara falou que é tipo coisa rápida, sacou? Não sei se é rápida assim não, vamos ver. Eu achei que ia ter que deixar o trailer aí, ou a caminhonete, o trailer aí, sacou? Se for rápido é melhor ainda. Né? Aqui os caras só mexem com isso. E aí o que é que aproveita, velho? Vamos fazer aquela revisão geral do trailer, né, galera? Bicho, você acha que é fácil se a gente tem um trailer desse aí? Eu, assim, tô querendo um trailer maior já. Mas vamos ver. Pô, aí o cara tá chegando e vamos ver que ele vai te trocar ideia. Aí, rapaz... O trem tá sinistro. A Pau Delsa chegou e acabou de sair pra buscar uma peça. Agora daqui a pouco tá chegando aí. Tá, mas a gente chegou a olhar lá, quase não. Eu olhou que ele foi que fosse que ia botar o carro na rampa. Entendi. Lá atrás é como tava a chave. Vou deixar que você logue. Eu vou esperar ali. Mais ampla, um pouco mais alta. Pra botar a moto, estrutura e fazer uma estrutura, uma caminha, um negócio, entendeu? Tá lá dentro. Porque, bicho, a melhor coisa é chegar e dormir ali mesmo. Ficar procurando hotel ou um saco que você estacionar. Toda hora que a gente vai, tem a área que eu paro ela. Fico tranquilo, eu fico lá mesmo. Não tem frescura. Eu só chego no hotel pra dormir. O que eu preciso é uma cama limpa e uma televisão. Você não precisa de uma televisão não. Eu boto a televisão aí e acabou. E o que diabo? Que é o seguinte. O que é que vai rolar ali, Pedro? Ele vai colocar fixo. Ali tá os dois lados móvel. Então quando começa qualquer estabilidade, os dois lados móveis começam a movimentar. Então às vezes o projeto tá falho aí, né? Pode melhorar, pronto, melhoria. Então ele vai fazer isso aí. E já fez em outras já e funcionou bem e chorou o bebel. Daqui uns quatro dias, pega aí. Hoje é terça, quarta, quinta, sexta, segunda-feira ou sexta? Sexta-feira. Fechou. Beleza. Tá em boas mãos. Falou. Valeu. Aproveitar o tempo livre. E a gente vai lá ver o negócio da iluminação da caminhonete. Ver o negócio do farol, da seta e da sensor de ré. A câmera. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos comigo. Vamos comigo. Vamos comigo. Vamos comigo, Biano. Bora, Biano. É cilada. Rapaz, me molhei todo. Uma hora que a chuva começou, o pau quebrou. Olha, agora já era, velho. Isso tá errado. Mas o que que rola? O cara deu a explicação ali, top pra mim. O que que rola ali? Como eu expliquei pra vocês, ele vai mudar o sistema que prende as molas, entendeu? E vou ligar pro meu cunhado aqui, que entende do assunto. Vou trocar ideia com ele também, explicar pra ele o que que a gente vai fazer e vou ver o que que ele vai falar. Só vou deixar meus dados aqui pra ele ligar pra mim, pra onde estiver pronto. Muita coisa a gente não consegue fazer agora, entendeu? Entendi. Essa aí tá normal, deixa eu acender lá. O esquema aqui é o seguinte, eu perdi a lâmpada ali do farol de milha, caiu, perdeu. O encaixe ali é diferente, eu trouxe aqui que ele pelo menos vai saber qual que é, pra não comprar certo, pra não comprar errado. Já vi na internet já, mas melhor comprar o negócio pertinho, tá, viu? Esse temor aí não tem esse não, mano. Temor aí não tem esse não, né? Não, a minha vai ser que temor. Onde é que você acha que eu devo encontrar aqui? Tá, nacional, aqui na EPE, que eu acho que tem também, não, mas tem um trabalho tudo que isso, né? Valeu, obrigado. Bom, o esquema é comprar mesmo e chegar lá na garagem e fazer o serviço lá na garagem, sacou? Vamos fazer isso já, quem já resolve já o problema já, já mata esses problemas todos da caminhonete. Eu quero ver um cara também aqui, vamos lá nessas lojas de... Eu já sei onde que eu vou, mano. Eu já tenho loja de som, mas ser mais fácil de trocar isso na loja de som, não é não? Porque eu quero instalar o... O que aconteceu, galera? O cara instalou aqui a câmara de ré, tá até quebrado, ó. A câmara de ré dela, o cara instalou num buraco onde se enfia pra trocar, pra arrancar o pneu, cara. E aí não fez muito o mesmo serviço, na hora que a gente enfiou pra trocar o pneu, agarrou no fio e quando rodou, enrolou e quebrou tudo, velho. Resumo da história. Já tá feito errado, vamos fazer o negócio de certo, né? Aproveitar pra passar no cabral, ó. Lembra no vídeo anterior aí que eu falei que é melhor levar pro cara que sabe fazer? Então eu vou fazer isso. Chegar aqui, a gente já... O protetor de caçamba, mano. Tem que tirar isso aqui, tem que tirar isso aqui, sacou? Pra instalar. E a última vez foi ele que regulou aqui pra mim, a gente trocou as pecinhas, tá lembrado? Ah, protetor de borda. O protetor de borda. Isso aqui. Isso aí é... Pra instalar também? É, mas não é que não. Isso aqui é maldade. Isso é maldade. Difusor, escapamento. Isso aí é outro lugar. Aqui, mano, que os caras... Cabral, ó. Cabral capota. Quem regulou e resolveu o problema aqui foram eles. Então, pra mim não fazer merda, já trouxe pra quem entende. Porque aqui pra instalar tem que fazer essa parada, né? Tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo. Então é melhor trazer aqui pra quem vocês entendem. Já tem? Ele tá no cartete um pouquinho ali, tá lá com o lado ali. وهna pelea forte. E aí too, nhл. Tudo bem. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. O Brasil sai na hora que tem! Eu já tomei um aqui, ele foi feito de manhã, tava bom, imagina um agora, hein? Café aqui, mineiro. Ah, Paulo, café aqui, mineiro. Café mineiro é coisa boa. Proteição de panela é o que liga. Aí, ó. Tô falando aqui com eles o seguinte, não olhe o preço de outro e nem comparo com o preço de internet. Não. O que eu tô fazendo aqui é pela qualidade do serviço. Toda vez que eu chego aqui, os caras me atendem bem. Jimmy Cliff ali, meu irmão, já chegou e já me atende filé. Não tem meio termo, olha lá, é aí que eu falo qualidade. Não vai aproveitar a borracha, já saiu arrancando tudo ali, vai limpar e vai fazer o serviço de qualidade. É por isso que eu venho aqui. Então, não tô preocupado se eu tô pagando barato ou caro. Tô preocupado com a qualidade do atendimento que os caras me dão. E aqui, ó. E eu não ganho nada pra cá, tá? Cabral não ganha nada. Mas porque a galera tem tudo bem. E é mineiro, né, velho? Mineiro. Mineirinho aqui é... É nóis. O tio jogou doador de futebol da década de final de 80 e 90. Eu tenho até figurinha. Rudi Gullit. Ah, ligou pra droga, pá. Rudi Gullit. É aí, ó. Rudi Gullit. É escrito. Bota aí, editor. Bota a foto do Rudi Gullit. Vê se não é o Rudi Gullit. Vê se não é. Jogador da... Rapaz, jogava muito na Holanda. Rudi Gullit. Foi jogador do Millen e do Internacional, na Itália. Jogou com quem? Não lembro mais, não. Rapaz, Rudi Gullit jogou na época do careca, mano. Vê se não é. Bota a foto aí, vê se não parece o Rudi Gullit. Entende. A foto aí, vê se não parece o Rudi Gullit. A foto aí, vê se não parece o Rudi Gullit. A foto aí, vê se não parece o Rudi Gullit. E aí Aí ó, sabe como ficou maneiro, ó Galera aqui manda bem, mano Ó, o encaixezinho aqui ficou top Esses são os caras, mano Só Chorou Bebel Só pagar, né? Não vou pagar, né? Tem que pagar, né? Vamos lá pagar e Vamos pra próxima Rapaz, hoje a gente tirou o dia Pra mexer na Spirit e Aventura Que é a S10 Que roda com a gente as viagens E com o trailer, né? O trailer ficou lá Daqui a sexta-feira a gente vai buscar já com Um sistema de molas novo E é isso aí Vamos ver agora se eu Existe a responsabilidade De eu instalar O difusor agora Do escapamento Não sei se eu faço isso agora Ou se eu vou lá resolver o problema Do farol de milho e do negócio Que eu acho que é mais prioridade Acabei de trocar A lâmpada da seta Agora a gente tá botando Agora a lâmpada do farol de milho Que eu perdi uma E vamos ver também A câmara de ré A câmara de ré Que a gente arrebentou Tocando com o dedo Cambada, se liga só Tô aqui arrumando a S10 A Spirit e Aventura Olha só o que eu achei aqui na rua, mano Vamos dar uma olhada aqui Um Ford Explorer Da década de 90 Mesmo modelo que o meu Na verdade o meu é mais É o modelo mais completo Não, o meu modelo é esse aqui mesmo Esse aqui é da mesma época Só que o meu Não, a XLT também Igualzinho, mesma coisa Mesma coisa, mesmo modelo Só que a roda do meu É um pouco diferente A roda do meu é mais antiga O meu modelo é mais antigo Mas aqui, ó A coisa que o meu não tem É essa saia aqui, ó Aqui, tá vendo? Olha essa saia aí, ó O meu não tem essa saia aí Na verdade não tem Que a gente arrancou fora Eu cheguei fora Eu não curto essa saia, sacou? Eu prefiro mais o detalhe dele Fechando assim, sacou? Ele fechando e fazendo a conexão E o meu fiz all black, né? Aquele projeto malvadão mesmo Todo pretão, bonitão E a grade frontal do meu Vocês viram que eu já mudei já, né, cara? Já mudei a grade frontal Agora esse aí, interior dele é caramelo Interior dele é porque tá com o suco muito fechado Mas esse aqui tem o interior caramelo Não dá, não Não dá pra ver, não Tem teto solar também? Esse aí tá E assim, até Rapaz, o meu assim O meu tá todo restaurado Tá top Cara, o meu Explorer sem sacanagem É o melhor Explorer do Brasil Eu participo de um grupo Só de Explorer Rapaz, os caras piram na Explorer, né, mano? Mas são cinco anos Já gastei... Adriano não pode ver, não Mas já gastei 70 mil reais na restauração do carro Então, mano, é muita grana Já gastei grana pra caramba E é o dinheiro que você não recupera Mas eu curto, né? O carrinho que a gente curte Com a história da Explorer, pra quem não sabe Eu queria ter a Explorer porque Era o meu filme quando eu era adolescente Na década de 90 Eu assistia os filmes e tal Era o filme do Serviço Secreto Era o filme do FDI E a gente assistia aquele filme ali E meu sonho foi assim Pô, um dia eu vou ter um carro desse Quando chegou o modelo do Brasil Já chegou o modelo redondinho Eu pirava Falei, cara, um dia eu vou comprar Mas aí Esse dia chegou E tá terminando o projeto já Cara, quando eu ando no Explorer É a maior alegria Boto só as músicas da década de 80, 90 E é só a curtição, mano Show! É as coisas que acontecem aí no nosso dia a dia De... Fazendo hoje o dia de conserto de carro Daqui a pouco a gente termina ali O dia de hoje Que tá encerrando já E encerro o vídeo aqui com vocês Beleza? Valeu! Cambada Finalizando o dia hoje Estamos agora indo pra cá A casa Olha lá, a câmera de reacionando A bola do trailer é sendo visualizada O portão Farol de milha Farol de milha Tá funcionando Eu só saí aqui pra não esbarrar E não vai nenhum E é isso aí, Cambada Hoje foi o dia de correria Já vou... Eu vou arriscar Mais umas duas coisas Fica isso aí Maravilha Já vou arriscar uns dois itens Lá no meu quadro de... De atividade E é... E é isso aí Mais um vídeo Não pro canal Pra você que assistiu até o final Obrigado Por dar essa moral pra gente Espero que você esteja gostando do conteúdo Se você que tá aqui pela primeira vez É... Dá uma mais uma moral com a gente Se inscreve no canal Ativa as notificações Compartilha com seus amigos Que nesse canal aqui A gente quer compartilhar Todas as nossas histórias De moto habilidade De competição De treino De project car De viagem De vlog Da família De tudo que é legal Que a gente pode compartilhar com vocês De dicas de motocicleta Dicas de moto Dicas de pilotagem segura Beleza? Então é isso aí Vamos que vamos Pros próximos vídeos Valeu galera Fui Transcrição e Legendas por Quintal